Eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de São Paulo, como deputado estadual, e aí o meu primeiro contato foi com o The Green Hub, conversando sobre como é que a gente tira a burocracia, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil, para a gente pensar nessas pautas e não ficar tão para trás como países vizinhos têm evoluído. E aí, a partir desse momento, já pensando mais como mercado e inovação, entrou a pauta mais de saúde também, assistindo o ilegal, como pai de duas crianças, não tem como você não ser tocado e ver que tem muito mais do que mercado. Então, eu sempre fui um apoiador da pauta, mas um simpatizante distante, digamos. E aí, a partir desse momento, eu vi que tinha um mundo inteiro por trás e que a minha posição como deputado estadual, presidente da comissão, podia fazer algo concreto. Então, hoje eu coordeno a primeira frente parlamentar em defesa da canálise medicinal e clima industrial, uma casa legislativa, que por bem é a maior casa legislativa da América Latina. Então, feliz em estar liderando esse tema na Assembleia Legislativa de São Paulo. Transcrição e Legendas Pedro Negri